Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. A Nay Mazeta levou a mala maternidade e as coisas dela do Linho e do Rodrigo para a casa da Emily para elas montarem juntas com a Emily porque a Emily tem mais experiência. E a maternidade deu uma lista de coisas para a Nay levar na mala. A Emily Mazeta mostrou algumas decorações da casa e comprinhas que ela fez para casa. A Emily também falou que está gostando muito da moça que está trabalhando na casa dela. A moça é muito organizada, é caprichosa e a Emily está muito feliz e grata a Deus por essa moça estar trabalhando lá. Então pessoal, fique com mais um vídeo, deixe o like e o comentário. Vamos montar a mala da maternidade junto que você vai me ajudar porque você sabe, eu não. Aí ela vai me ajudar a montar, sabe? Mas gente, pelo amor de Deus, a Indulinho está aqui no forninho, calma aí. Olha só, eu trouxe tudo para a gente montar as bolsas. Tem esses macacãozinhos aqui que eu estou levando. Aí tem que, gente, ó, até minhas coisas também eu trouxe. Roupas minhas, sabe, para coisa, esses... Como que é o nome disso, gente? Ah, esses... Como que é o nome disso aqui mesmo? Deixa eu ver. Que você usa, tipo um pijama de mulher? Na verdade, é um... Tem boy com roupão, né? É como se fosse uma lingerie, só que dá para usar para grávida, porque é um sutiã de uma alimentação. Olha que lindinho que ele é, né? É um sutiã. Para você não ficar bem cafona lá, né? É. Aí ele aqui, ó, você tira. Tira, é, tem que ser esses, a minha doula falou. Tem que ser esse daí. Ele é muito bom. Trouxe roupa para mim, para o Rodrigo, para montar, tipo, a minha mala, do Rodrigo e do... Mas onde você vai montar do Rodrigo? Você precisa de mala, Maldir? Eu vou pegar tudo. Ah, tá. Essa é a Alita que o hospital pede para a gente levar na maternidade. Mas também tem as coisas do maridão, né? Aquele que vai ser me acompanhado. A outra coisa que falta é gases que eles pediram, e o Rodrigo vai comprar. Mas eu acho que não tem um monte de gases. Então, não dá para você pegar tudo. Tudo que eu vou levar para as trocas de roupas e toalha, cobertinha. Terminamos todas as malas minhas do Rodrigo, tudo certinho. O vídeo nosso terminou tarde, então a gente está fazendo a jança agora. Eu e a Emy não queria lanche, então a gente pegou arroz, feijão da geladeira, e o ovo assim, molinho, que vai ficar... Vai ter um virado, né? É, ter um virado, que é a minha comida favorita, isso aqui, gente, na verdade. O Rodrigo e o Ricos fizeram um lanche de pão... Pão e queijo. Queijo. Muito quente, né? Eles não querem a coisa de feijão e ovo. Eles não gostam de... Eu até queria, mas eu vou pedir. E esse vai ser nosso jantar super chique e caseiro, que a gente ama. Bananinha, para cumprimentar que banana com arroz não tem melhor, né, gente? Covinha, e é isso aí. Ó, o Serzinho tomou banho, agora a tia Lala vai trocar ele, e ele vai colocar um... E a tia Lala vai deixar o pijamazinho quando eu aproveito, porque dá para o covo, mas a gente não dorme. Isso. Aí a gente vai colocar o pijama novo teu, né, Tô? Vamos ver se ele brilha no escuro? Ah, minha mãe, quando eu testei ele sem colocar em mim, ele não estava brilhando. Minha mãe disse que assim, se você colocar no corpo, no corpo, vamos ver se ele vai brilhar? Vamos ver, vamos ver, então. Sim, foi de novo. E é bom, né, Tô? Sim. Esse brilha? Tem que colocar um creme. Se você desligar e apertar de novo, ele muda de cor. Só tem branco e verde. Ah, não é colorido? Não, só que ele abre o porta não, só que ele é de enfeite. Ele é de enfeite só? Se ele não pode estragar, posso. Ah, pode. Mas só que ele não pode estragar, porque eu levei ele na escola, ele é de enfeite. Você vai levar para a escola mais vezes ou não? Não. Melhor não, senão vai ter quebra. É isso. Quebra, né? É. A sua namorada mesmo? Lari. Larissa? Sim, ela é muito inteligente. A Lari é inteligente? É, ela completa eletrinhas bem certinhas, tem rua. E você? Eu posso, eu faço as eletrinhas lá. Eu gostei, eu gostei pra caramba essa tampa. Ela é muito fofa, ela tem um perinho. Você gostou? E ela tem uma carinha muito fofa de tubarão. É. Agora eu e o Tô vamos pintar aqui um desenho. O nosso potinho que a Lali me deu. Cadê? Tá aqui. E foi a Lali, foi a mamãe esse aqui. Ah. A Lali deu pijama com a pantufa, né? É. E tá bem os óculos. Ah, os óculos, verdade. Nossa, porque eu não sei onde tá. Eu acho que eu tô no guarda-roupa. Tá no guarda-roupa? A gente vai pintar isso do dinossauro? Olha lá, mostra lá pra gente o que eu tenho. Olha lá, o tanto de astronautas que ele tem. Eu tenho uma lesca ali. Ah, tem uma lexa também, né? Olha o lexa dele lá. Olha aí em cima a lexa dele. Quando você fala a lesca, ela vai esconder. Ela pode escolher música. Desenho. Sim. Bora pintar, então? Bora. E aí, lescerinhas? Boa noite pra vocês. Perdoa o sumiço. Hoje tá uma loucura por aqui, mas tô aparecendo agora. Isso que importa, né? Vocês sentiram minha falta, eu sei. Vocês estavam mandando mensagem no direct pra mim também. Eu vou fazer uma maquiagem agora, porque eu vou gravar um vídeo com a Nai pra montar a mala de materialidade do Liam. Vou reparar minha cara feia, tá? Eu vou fazer a maquiagem agora mesmo. Inclusive, tá tudo aqui pra mim fazer minha make. Eu tomei um banho, não lavei meu cabelo. Por isso que eu tô com ele preso aqui. Eu tava tomando banho e ainda não quis molhar ele, porque eu lavei ontem, né? Não tenho que lavar hoje de novo. Então eu vou lavar só amanhã. E é isso. Eu já passei com o meu hidratante. E agora eu vou começar a minha make e vou gravar rapidinho. Porque se eu for gravar passo a passo aqui, vai atrasar muito e eu preciso agilizar porque já tá de noite, né, galera? Já tá tarde. E é isso. Então eu quero aproveitar que a Amelie tá dormindo também. Make pronta. Uma make bem basiquinha só pra tirar aquela cara de morta, né? Vou fazer um rimeuzinho aqui, uma basezinha e é isso. Tô pronta. Já passei meu shampoo a seco. Gente, o cabelo fica outro. Meu cabelo tava duro já de óleo. A raizinha é muito oleosa. E esse shampoo a seco, olha que ele deixa o cabelo perfeito. E sem contar que ele dá tipo um volume assim, sabe? Deixa o cabelo... Nossa, eu amo demais ele. Eu tenho estoque até dele aqui porque quando acaba tem que ter outro já ali pra me ajudar. E é isso. Agora vamos gravar o vídeo. Qual que é a mamãe? Porque tá agora a Amelie no colo. Tem certeza? Como você sabe? Ué, porque... Porque aquela é a Ana, porque ela tá grávida. Ou se é minha mãe, porque eu sou muito grávida. Ah, entendi. A Ana é gravida contra a Amelie, não tá daqui. Olha só, velhinhas. A Ana tá aqui em casa pra gente gravar o vídeo como eu comentei com vocês. A gente vai arrumar a mala de maternidade do Liam. E a Amelie acabou... O que foi? O que foi? Do nada. A Amelie acabou de acordar, ela tá de pijama. Tá caindo aqui. Olha só, a Ana trouxe as malas do Liam pra gente montar, que vai ser a mala de maternidade. Que ela pediu minha ajuda, daí a gente vai gravar um vídeo pra vocês. A Amelie já gostou. Lembra, Amelie, que era a mamãe que tava... Tá quase combinando com a cor da bolsa? Tá, é verdade. Bora montar a minha mala de maternidade com a minha irmã gêmea. Bora montar a mala de maternidade com a minha irmã gêmea. É, tá. Bora montar a mala de maternidade com a minha irmã gêmea. Aí, eu vou aqui. Aí, você quer... Aí, você tá na mesa? Não, não, eu vou falar pra você. Não sei. Você tá com 10 semanas? Ah, é. Estou de 36 semanas e como a minha irmã recém pariu 9 meses atrás, ela vai me ajudar a montar, porque eu não faço ideia. Quantos suaves de banho pediu? Pra mim, é que a minha eu vou levar em outra coisa. Não, do Liam pediu. Meu Deus. Lá no teu não tem nenhuma. Eu tô levando uma. É, uma só tá bom, eu acho. Eu tô levando uma. Nem se vocês vão usar do Liam, eu lembro se ela usava lá do hospital. Eu acho que lá na hora eles... Mesmo lá, eles... É. Mas eu vou levar uma, né? Vai que precisa. A outra coisa que falta é gastos que eles pediram. Eu vou ter que ir pra comprar. Mas eu acho que eu tenho um monte de gás, então não dá pra você pegar tudo. Estamos aqui gravando ainda. Estamos montando pra mostrar pra vocês o que a gente vai levar na bolsa, o que a gente não vai levar. Tudo certinho. Estamos organizando pra ficar bem arrumadinho pra vocês no vídeo. Ah, esse é o Guadaline. E vai ficar muito legal. Ah, esse é o Guadaline. Nossa, que lindinho demais. É, vai ter que fazer assim, né? Fica melhor, né? Pra ver. É, daí já vê o desenho, né? Ele tá aqui, ó, fazendo arte. Só puxando a sopa, fazendo... Olha a bagunça que ela já fez aqui, ó. Já mexeu em tudo. Todas as malas prontas. Da Nay, do Rodrigo, do Liam. E tem o nenenzinho aqui querendo uma mazinha. Tá bem... Lá ele tá aqui, ó. Segurando uma frota. Que foda, né? Ela quer mamar. E de gravação, eu e a Melissa estamos bem quentinhas já. Que tá frio, então a gente colocou um pijaminho. Meu outro pijama de urso tá sujo, então eu tive que colocar esse aqui. Mas esse aqui também é bem gostoso. Falta colocar uma meia no pé. Ah, e deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Que chique que vai ficar esse meu espelho, hein, galera? Vai ter esse vaso com essa flor. Mas calma que ele não tá pronto, tá? Ele só tá com algumas florzinhas. Vai ser totalmente diferente do que tá aqui pra vocês. Porque ele vai meio que abraçar o espelho. Ele vai fazer tipo um arco em volta do espelho que vai vir até mais ou menos aqui, sabe? E daí a moça veio pra montar. Só que como não foi colocado LED no espelho, ela quer que coloque o LED pra depois ela montar o vaso. Por quê? Porque não dá pra depois ficar tirando o espelho, entendeu? E vai ter que tirar esse espelho pra pôr o LED. Enfim. Depois colocar o LED atrás, instalar ele, e daí ela vem montar a flor pra mim. Galera, a luz do meu colô também é tão bonita. Nossa, chique demais, gente. Vai ficar lindo aqui. Essa outra florzinha que tá ali, gente, tá ali só de provisório, tá? Porque eu ganhei da Floricultura, que inclusive foi lá com banana de pijama, que é ela que tá montando todos os meus vasos de flor. Inclusive esse aqui, ela que vai montar pra mim. Que é a Jaque, ela que vai montar tudo. Aí ela me deu de presente aquele ali, porque eu comprei muita coisa que ela me deu. Aí eu tô filmando aqui pra vocês, olha que gracinha que ficou aquele girassol. Eu vou ver onde eu vou pôr ele ainda, não sei. Mas eu deixei de provisório ali, tá? Mas, nossa, ficou tão lindinho. Inclusive o vaso da minha mesa foi ela que montou. Tô deixando o Instagram deles pra vocês, que alguns de vocês estavam perguntando. Eu não sei se eles entregam pra fora do país, do país, aqui da minha cidade. Não sei se eles entregam pra outros estados. Mas eles são daqui da minha cidade, tá bom? Agora estamos aqui na cozinha preparando uma janta pra gente. E a gente vai pegar a sobra do moço e fazer um viradão, né, Nath? De ovo com feijão e coisa. Nossa, que delícia. Vamos por aqui, ó. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui é o que nós estamos fazendo aqui é o que nós estamos fazendo aqui. Nossa mesa posta de hoje e olha como ficou nosso virado. Vê isso aqui, que delícia. Nossa, que delícia. A gente vai pegar uma couve ali e é isso. A gente vai comer isso aqui, galera. A Nath pegou até uma banana. E os meninos quiseram um pão com queso e presunto na frigideira, né, Nath? Na frigideira não, na sanduicheira. Igual pra natação. Eu peguei de sete anos, vejo de sete a mês. Eu peguei de três vezes aqui. Eu tô pensando de dez agora, assisti. Mano, agora eu tô pegando o pão. Mas não, 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 não. Esse cara tá brincando. Estava escrito bem, eu já lá e comprou pijama que brilhou no escuro. Mas não tá brilhando. Não acredito que propaganda mais endorosa, né, é? Não dele. Não, brilhou no escuro o pijama dele? Não. Que saco. Tadô, já vim pra você levar ele pra você nadar? Você olha que legal pra nadar isso dele. É, porque é muito bolinho, o meu amor você tem, mano. É bolinho e grudando o corpo, né? É, é. Olha lá pra você ver que gostosinho. Sim, é quase boninho. A caixa enorme pra vir isso aqui dentro. A garrafa do Rick A garrafa do papai É igual do mamãe Tava naquela caixona marrom A garrafa nova do Rick Que eu comprei no próprio site da Stanley mesmo Ele tem aqui na caixinha tudo Comprei no site deles mesmo, sabe? Essa aqui é a minha E essa é a do Rick Ela tem um litro Cento e duzentas ml Eu acho que é isso Cento e vinte ml É um litro e cento e vinte ml Tô só vendo geral, né? Mas ó Vem com canudinho e tudo A do Rick é preta O Stanley dele nem dá pra conhecer Tem que tomar uma camufada com preta Mas o meu dá pra ver Tá aqui Então é isso Nossa, a minha é a minha A minha já comprei faz dias, tá? Por isso que eu já tô tomando lá Porque eu já lavei Já tô usando lá, faz tempo Vocês sabem que agora a gente tem uma moça Que ajuda a gente aqui na limpeza da casa E também faz nosso almoço, certo? E eu não consigo deixar a louça suja Pra ela lavar no outro dia, sabe? Eu não consigo, gente Aí eu lavei a louça da janta Eu podia ter colocado na lava a louça Mas era tão pouquinho Tipo, era aquelas duas morelinhas Os copinhos Tipo, era muito pouca coisa Eu falei, vou lavar mesmo Já limpi o fogão aqui também E também já lavei as colheres novas Que eu comprei Coloquei tudo aqui, ó Garfo, faca Tudo, gente Agora tem muito, olha Agora vai dar pra minha família toda comer E não vai faltar colher pra ninguém Praço, então, nem se fale Então é isso, galera Aí eu vou mostrar minha cozinha limpinha pra vocês Nesse saco preto Eu comprei mais garfos E facas Só que esse aqui é da Shupi Esse aqui eu comprei no site da Shupi A outra que eu tinha comprado Era no mercado livre Só que eu comprei na Shupi Esse aqui eu achei Que tava mais em conta, eu acho Mas, ó É da mesma marca Da Lior E é isso É garfo, faca, colher Eu comprei quatro cachos Dez cachos Mais três cachos É, porque minha comida é muito grande E às vezes falta Então por isso que eu peguei mais Ainda falta chegar uns pratos Fundo meu também Mas é isso Minhas comprinhas foram essas Eu conheci minhas comprinhas A garrafa do Rick e as colheres que chegavam E daí tem mais coisas pra chegar Bastante coisa Eu vou mostrar pra vocês Conforme for chegando Alexa Ligar LED cozinha Olha só, galera Agora a gente tá automatizando A casa todinha Eles estavam mexendo com isso hoje O eletricista com o Rick Inclusive, olha só O tanto de prato que eu tô tendo agora Comprei muitos pratos, gente Eu tenho aquele tanto ali Tem esse tanto que fica aqui em cima Pra ficar mais fácil da gente pegar Tem as combuquinhas, né E vai chegar aí dos pratos do fundo Dessa mesma linha Que é a linha da Lior Tá faltando aqui umas xícaras Que acho que tá suja ali Que tá pra lavar, enfim É isso Mas a nossa Alexa Ela fica aqui, ó Alexa Desligar LED cozinha Alexa Desligar LED cozinha Ah, tô aprendendo a saber Qual que é LED qualquer coisa, sabe Alexa Ligar luz da copa Ah, ela acendeu Aí É isso Ah, tem que tirar os negócios americanos aqui Que eu não tirei ainda Alexa Desligar a luz da copa Olha só Que legal A gente tem uma Alexa aqui Ali tá as camadas de segurança, né Ô, meu Jesus amado Tem que fazer a transformação desse trem aqui, né Que tô enrolando vocês Mas é que tá faltando o fitilete dourado Que tá com o nosso pintor Ele vai trazer pra gente O silêncio dourado que vai ali E as banquetinhas que eu comprei na Shopee Coisa mais lindinha do mundo Gente, pedi pra ela Comprar uma garrafinha pra ela A da Aquafit é maravilhosa A gente tem da Aquafit É incrível Só que a da Aquafit é só 500ml E eu queria uma garrafinha de um litro e pouco E essa daqui da história É de um litro e pouco E ela tem esse cabinho pra segurar Então por isso que eu comprei Mas a da Ó, a Naita andando com uma garrafinha de um litro Porque de um litro é melhor Porque daí você não precisa ficar enchendo da hora 500ml a gente já toma uma golada Entendeu? Eu levo pro quarto Tomou uma golada 500ml Nossa, eu falei de tanta coisa Meu Deus Eu me dei de um dia Assunto muito rápido Mas é isso Alexa Ligar a luz da copa Ah, que legal Alexa Desligar a luz da copa Quarto de visita Eu não sei qual que é o que tá no LED Mas aqui, ó Foi colocado o LED agora no quarto de visita Como vocês podem ver A nossa Alexa ficou lá em cima É, tem que ter uma Alexa em cada cômodo Pra você conseguir automatizar Entendeu? E ela É porque na verdade Você consegue automatizar com uma Alexa só Só que dependendo dos cômodos Se tiver um longe do outro Ela não consegue ouvir Por exemplo A Alexa da cozinha Não consegue ouvir aqui do quarto Então por isso que tem que ter uma Alexa Em cada cômodo Enfim É isso Então foi colocado o LED aqui Nas prateleiras do quarto de visita Que tinha um buraco, lembra? Aí tamparam já com a tomadinha Que é essa aqui que liga e desliga o LED Só que o LED Ele também tá automatizado na Alexa Só que eu não sei qual que é A automatização que tava falando Porque é o Rick que automatizou Porque eu falei Desligar o LED do escritório E ela não entendeu Mas é isso, ó Ainda falta colocar a luz ali, ó Que só tá passado o fio Não tá instalado na rede Uma das partes da casa Que eu sou apaixonada É aqui na minha sala Por conta desse bendito lustro Ele é muito lindo, gente E eu queria um desse Pra minha copa Que refletisse assim no teto, sabe? Só que acompanhasse a minha mesa Só que eu não achei Por isso que tá aquele lá Enfim Mas não sei se mais pra frente Vou trocar o que tá lá Na sala de jantar Mas eu acho muito lindo Esse lustro Eu acho que ele também Tá automatizado Só que eu não sei Falar certinho Ai, gente Ele pessoalmente É muito mais bonito Do que no vídeo, ok? Porque essas pedras Elas brilham Aqui no vídeo Não aparece o brilho dela Parece glitter Parece que ela tá cheia de glitter É coisa mais Nós estamos finalizando a noite Com a Amelie dormindo faz hora No bercinho dela Tô acompanhando Por quanto eu tô com a dobar E o Heitor tá aqui com a Lalali Era pra ele tá dormindo Mas a Lalali pintou com ele Aí ele mostrou todos os brinquedos Aí a gente tá vendo Só esse de alguém que tava dormindo Ah, entendi Você tá enrolando muito, né? A gente tá enrolando pra dormir, né, Toy? Ah, um juvinho de tubarão A roupa dele A pancinha dele Tadinho O Toddynho lá O Toddynho Eu achei que roupa de 7 anos Com uma criança de 6 Não, mas da Shein Eu sempre compro tamanho 10 Porque é da Shein esse? Ele ficou Ele todo frustrado Que a roupa não brilha no escuro O problema que tava Com a roupa não brilha no escuro O lustre dele Aquele outro lá Ele funciona Só que tem que trocar A luzinha de dentro dele Que desencaixou E a gente consegue encaixar mais Daí tem que trocar Mas ele acende igual aquela ali mesmo É esses dois ali, ó Uma outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês Que a moça que tá trabalhando Com a gente aqui Fez no meu closet, gente Eu achei que o meu arrumado Tava bom Mas até eu ver o dela Nossa vida Vocês tinham que ver Como que tava esse dobrado aqui Ela dobrou tudinho Ela arrumou todas as minhas roupas As do Rick Olha os dobradinhos Olha que coisa mais bonitinha que ficou Não tava desse jeito Juro pra vocês Tava muito paifeio Mas pra mim tava bom Ai, eu quero mostrar pra vocês O que ela fez na minha gaveta Ai, gente Vocês tinham que ver o antes Do jeito que tava Olha a minha gaveta de calcinha Gente, o jeito que ela arrumou Eu tô chocada Se vocês verem o bolo Que tava isso aqui Olha isso Não, deixa eu mostrar Do meu sutiã Porque meu sutiã Tava emperrando aqui Nas minhas gavetas Meu sutiã tá meio feio Né, isso que tá encardidão Não reparem nisso Mas olha O jeito que ela deixou Arrumadinho o Brasil Nossa, eu tô assim Apaixonada Ela além de faxineira Cozinheira Ainda sabe organizar as coisas Contratar uma pessoa Que tem experiência É outra coisa, né, galera Eu nunca trabalhei com ninguém Nunca tive condição de fazer isso Eu falei pro Rick Toda vez que eu vejo As coisas que ela vai ficar fazendo Eu dou graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que bom a gente conseguiu Achar uma pessoa muito boa Que tem experiência Nossa, uma pessoa muito simpática Nossa, a gente gostou dela Assim, de cara, sabe Enfim Acho que foi por preparação de Deus Sabe Preparação de Deus mesmo Deus tem colocado Pessoas muito boas Na nossa vida Pra trabalhar com a gente Nossa Só gratidão Mas se existe paz Melhor que essa De ver a casa toda arrumadinha Desse jeito, Brasil Olha isso Olha que delícia Sério Tô vivendo literalmente um sonho A casa limpinha, cheirosa Nossa, que delícia Meu banheiro Ela lava o meu banheiro, gente Ficou impecável o meu banheiro Olha o jeito que ela deixou O meu banheiro aqui do meu quarto Impecável Olha esse espelho Parece que tá até Transparente, gente Tá tudo sujinho de respingo Assim, sabe A pia tá brilhando Olha a pia Que coisa mais linda Olha isso Ela é muito caprichosa O meu box até ao teto Olha isso Tá refletindo esse box Perfeito, perfeito Tudo O cheiro que tá isso aqui Nossa, que delícia, gente Que paz Ai, eu tô vivendo um sonho Que eu nunca imaginei na minha vida, gente Ai, com vontade de chorar Meu Deus do céu Eu tô tão feliz Poder proporcionar isso pra mim Pra minha família, sabe Ai, acho que é o sonho De toda mulher nessa vida